Ah, ele tá com acompanhamento. Acompanhado. Solta a verba, hein, tô? Mas é verba, sou. Mas comida mesmo. É Bolsa Família. Mas tá grada. É muita da comida que eu tô comendo. Foi comida? É mais. Hoje, marcado, 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 e como todos os jovens, sua idade, com os sorvores, a flor da merda, ele quer uma namorada. E parece que ele é essa mesmo, José. Você está apaixonado, é isso? E então, José, não vai lá falar com ela? Que foi, José, você não precisa ficar envergonhado. Não há nada mais normal que um homem se interessar por uma mulher. Não, José, não é assim que você vai conquistar. Você deve chamar a atenção dela. Faça assim, mandado. Você é um cara bonito. Mostra isso pra ela. Isso mesmo, José. Mostra que você é forte. Mostra como você tem dinheiro. É, você não tem muito dinheiro não, José. É, José, parece que a moça dura na queda. Por que você não compra umas flores, caracal? É, José, mas não, você não tem dinheiro. Viajado, você não quer. Olha, tem um é simples. Você pode roubar umas flores, sumeram de uma casa com a terra. Roube-as, ela vai adorar. Agora vá lá e entregue suas flores pra essa belo moça, José. Olha só, José. Você acabou chamando a atenção dela. Agora diga algumas coisas bonitas pra ela. Diga algo que ela queria ouvir. Diga que ela é bonita. Mas de uma forma delicada. Agora que você se fez nadar, convide-o para jantar. Colar o sorvete ou qualquer outro problema romântico. Olhem só, José. Você a conquistou. Mas que maroto. Olhem só esse garoto. Tá saindo o próprio jantar. Você aprende já. É uma receita de família. Por um milho de hoje. Por um milho de hoje. Oh, José. Você preparou o jantar para a louça. Mais um ponto para você, meu pequeno pão doado. Deve estar uma delícia mesmo. E agora, José? Você vai ficar aí apenas degustando o seu jantar? Agora que ela está caidinha por você, por que você não tenta algo um pouquinho mais picante? Não, José. Eu não estava falando de temperos. Porque você não troca os pés dela com os seus. Troque os pés dela. Calma, José. Não é para machucar a moça. Vamos. Vamos tentar de novo. Agora, passa como eu te falaram. Tire os sapatos. Isso. Isso mesmo. Agora, massageie os pés dela com os seus. Ela vai gostar. Veja, José. Ela adorou. Agora, para esquentar mais as coisas, vá buscar aquele temperinho de seu papai. Isso. Isso mesmo. Não, não, não coube, José. Ela vai adorar. Afinal, este é um tempero muito bom. Xiii. É, José. Parece que você deu o tempero errado. Parece que você deu o veneno no ponto da moça. É. É. Só tão sonhada agora. Agora está batida a Silva. E vai girar sua bolsa agora nas esquinas do paraíso. É, José. Você matou ela mesmo. Passou dessa para o homem lá. Calma, José. Calma. Nem tudo está perdido. Para que não, José. Não. Você agora apenas precisa se livrar do corpo. Sim, José. Eu sei que ela é sua barata. Mas você não está perdido. É. Não. É. Porque se você for mesmo, as pessoas podem te deixar sem comida. Eles podem te colocar no chão. Ou podem te fazer de mozinha. Oi! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL